900 mil reais. Obrigado, Ian. Meu dedinho foi nervoso aqui porque André Aza quer falar. Vamos abrir passagem pra ele. É disso que se trata com Carlos André Aza. Que tarde movimentada, André Aza. Só pra deixar aqui uma informação, a gente procurou os investigadores dessa ação contra a cúpula do Hospital Pedro Ernesto e pra querer saber o período ao qual foi feita essa investigação. Até agora não tivemos uma resposta e a nota oficial que foi entregue pra gente não tinha. Essa é a informação básica, né? Ou do quando foi agora, foi na gestão anterior, enfim. Fala, André Aza. Boa tarde. Tudo bem. Fala, André Aza. É até difícil comentar essa notícia sem o período de apuração, chamemos assim, né? Porque, imagine, é muito improvável que seja. Mas imagine se se está investigando e fazendo uma operação relâmpago relativamente a algo acontecido agora, nesse período sob exceção, emergência, estado de calamidade, tem uma gravidade, né? É tudo grave, mas tem uma gravidade. E aí se faz uma leitura específica num tempo em que se afrouxa um pouco dos controles para avançar no programa de combate a Covid-19. Pode ter sido, inclusive, considerando que nós estamos no começo do segundo ano do governo Wilson Witzel, pode ser que tenha acontecido, como você mesmo disse, em outro governo, no governo anterior. Ainda no governo pesão, ou se é que se pode chamar assim, no governo anterior a esse, confusíssimo. Então, a determinação do período é muito importante. De toda maneira, é um esquema padrão, né? As empresas se acertam entre si, numa espécie de cartel, controlam a disciplina licitatória, fingem haver uma concorrência ali, mas, na verdade, de fazer uma espécie de roleta, né? Em que cada vez um vai sendo beneficiado. A Lava Jato, na sua parte virtuosa, já indicou esse tipo de esquema numa dimensão muito maior com as empreiteiras. Então, é o padrão, é o que acontece sempre, empresas se consertando para fraudar o sistema, né? Inclusive, para excluir outras concorrentes. Fecham ali um grupo e fazem circular cada um à sua vez. É um esquema padrão muito importante, a gente volta a esse tema quando tiver a precisão do tempo. Em que tempo isso se deu? Qual é o tempo apurado? Qual era o governo? Qual era a situação? Isso é muito importante. Agora, sobre o outro assunto, Lacerda... André Aza, só uma informação importante que acabou de chegar, é o resultado do vice-governador do segundo teste que foi feito agora, um teste rápido e deu negativo também. Então, o segundo teste do Cláudio Castro também deu negativo para a Covid. Somente o governador, então, está com a doença no Palácio Guanabara inicialmente e outras pessoas também estão testando. Diga lá. No próprio vídeo do Witzel, não sei se o nosso ouvinte já viu, está disponível, certamente disponível também na nossa live e onde mais quiser, no site, em todo lugar tem um vídeo que o governador compartilhou, se percebe que ele, o Wilson Witzel, está bastante abatido. É visível o seu abatimento e eu aprecio a transparência do governante que vem a público. Eu sou um crítico do governador do Wilson Witzel, sou um crítico de qualquer governante que é o papel de jornalista, mas o governador com muita transparência fez o teste, testou positivo, vem a público comunicar à sociedade que foi abatido por aquele vírus, por essa teste maldita. O que isso quer dizer para a lei da transparência? Que o governador não é imbatível, que o governador não está acima dos outros, que ninguém está livre de ser contaminado. Porque veja, o governador do Estado poderia ser o presidente da República, talvez tenha sido, nunca saberemos, contaminado. O governador que trabalha num ambiente restrito, com toda a segurança, ele mesmo nos falou que faz as reuniões em lugar aberto, tudo conforme o melhor protocolo. As coletivas de imprensa dele parecem aquelas provas de escola, com carteiras separadas dos alunos. É um sim, um não, bem separado, num pátio aberto. Todas as preocupações o governador Eussovitzel tinha para não pegar a Covid-19 acabou sendo infectado. O comandante do Corpo dos Bombeiros também, o coronel Roberto Robadei. Só para a informação que possivelmente os dois podem ter se encontrado para traçar algum plano. Então é muito importante que o governador venha a público mesmo dizer isso. Mostrar para as pessoas que ninguém está livre. Mostrar para as pessoas a gravidade desse vírus. Mesmo com todos os cuidados do governador, ele foi alcançado. Então, isso me parece ser exemplar. E convenhamos, um homem público na linha de frente, tendo reunião, se movendo, gerindo o Estado, ele vai ter contato, mesmo que à distância, com muitas pessoas. Então, a chance de contaminação é grande. A Secretaria Municipal de Saúde foi contaminada. Outros tantos serão. Nós veremos, provavelmente, muitos governantes, muitos líderes sendo contaminados, porque é um vírus muito fácil de contaminação. Então, é normal. A gente tem que entender isso como uma coisa normal. E valorizar a transparência do governante. É incrível isso, mas no ano de 2020, ser transparente, jogar linha, falar as claras sobre uma fragilidade, é algo excepcional a ser elogiado. Mas é. Então, é normal. É isso aí. Acontece. O governador está contaminado, vai se cuidar, vai continuar trabalhando. Disse no vídeo que o pior já passou, que ele teve os sintomas, teve tosse, teve febre, mal-estar, dor de garganta, se eu não me engano. Falta de apetite, aperto do paladar. Que resulta em queda de paladar, mas disse que já está melhor. É isso, transparência. Bola para frente, ninguém está livre. A gente lembra de políticos, o prefeito Marcelo Crivella fez o teste e deu negativo, depois que a Secretária Municipal de Saúde, Benjamin Bush, pegou a doença. prefeito de Caxias que foi na linha de que está liberado, não tem nada disso. Fez até um vídeo falando para as pessoas irem para a igreja porque lá poderia estar o isolamento e a pessoa poderia não ser infectada e acabou pegando. Está internado aqui no hospital em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro e não lá em Caxias. O secretário de Saúde de Caxias, esse sim, foi procurar um hospital particular em Caxias e hoje tivemos também a confirmação, conforme eu falei, do comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Roberto Robadei e do prefeito de Belfor Roxo, o também polêmico Vaguinho, todos esses, digamos, da alta cúpula da política aqui do Rio de Janeiro com os diagnósticos da Covid-19. O vice-governador fez um teste e deu negativo, assim como o prefeito Marcelo Crivella também. André Aza, amanhã tem mais, né? É isso, amanhã tem mais, um beijo para vocês, se cuidem, tchau. Tchau, tchau. Agora são 5 horas de...